Quem está preparado para mais uma onda de frio? Pois é, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas de geada para Minas Gerais, válidos a partir da madrugada desta terça-feira. Uma frente fria avança desde o sul do país e chega ao estado nas próximas horas. Já amanheceu gelado em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul do estado. Em muitos pontos da região, a geada mudou a paisagem. Para esta terça-feira, a previsão é de queda brusca da temperatura, que pode chegar a zero grau com a chegada de mais uma frente fria. A tendência é que tenhamos formação de geada no sul de Minas Gerais e também possibilidade nas regiões do Oeste e do Triângulo Mineiro também, em função das baixas temperaturas. Não há previsão de chuvas para o estado de Minas Gerais e na capital mineira o céu fica clara parcialmente nublado, com tendência de declínio de temperatura. Em Belo Horizonte, temperatura ao amanhecer em torno de 10 graus e à tarde não deve passar dos 23 graus. O frio exige atenção com as populações de rua e também com as lavouras, que podem sofrer perdas consideráveis. Comentei para a cidade de Minas Gerais. Vamos lá.